Olá, sou o Hugo Vasconcelos, da QCurso Networks, tenho mais de 120 cursos criados e administrados por mim, e esse é mais um curso que eu estou lançando, que é um curso de Pygame avançado, com o desenvolvimento de um jogo do Mario, com as mesmas características daquele Mario antigo que todo mundo conhece. Então, eu fiz aqui o desenvolvimento das classes, o desenvolvimento das funções, tudo passo a passo, é bem trabalhoso mesmo, mas nada diferente dos comandos que nós já havíamos visto até então. Para você começar a acompanhar esse curso, é interessante ter acompanhado os outros cinco cursos que eu tenho aí na área de Python. São três agora, são seis cursos, esse é o sexto, são três de Pygame e três de Python. O primeiro é o Python, na verdade, o curso de Python, o segundo é o Python orientado a objetos, onde eu começo a entrar com as classes, com as funções, o terceiro aí é o de Python avançado, e depois vem o curso de Pygame, o curso de Pygame voltado para jogos, e esse agora que é o Pygame avançado. Por que é interessante você ter? Porque esse curso, ele já exige um trabalho maior, ele exige o conhecimento das classes, tanto do Python quanto as classes aí da biblioteca do Pygame, então, se você acompanhar, você vai até conseguir desenvolver o seu jogo, mas pode ser que você não entenda o suficiente e não consiga fazer a modificação, criar mais fases ou criar outros jogos também aí da sua escolha. Então, é interessante que você acompanhe o passo a passo, faça aí os cursos na ordem correta para que você tenha o conhecimento. Aqui, então, ao iniciar, ele vai ter uma tela de menu, a tela do jogo é 800x600, mas isso aí também é configurável, de acordo com o tamanho das imagens, de acordo com o tamanho que você prefira fazer, você pode, então, alterar essas informações, eu mostro aí, aqui acima o título, aqui a pontuação, o tempo, tudo aí perfeitamente, bem parecido mesmo com o jogo do Mario. Eu não implementei os dois jogadores, tá, joia, mas é a mesma coisa de um, ele só vai mudar aqui, já tem as imagens dele lá, vai mudar do Mario para o Luigi, quem conhece a dinâmica do jogo aí não vai ter dificuldade, eu expliquei ele também. Então, vou iniciar aqui, ele vai começar a rodar a música de fundo, não sei se vai dar talvez para vocês escutarem tão bem, vou aproximar aqui o fone de ouvido. Cada estágio, cada estágio aí basicamente vai ter, então, uma verificação, vai ter, então, um áudio, uma música aí para tudo que acontecer no decorrer do curso, acho que não vai dar para ouvir desse jeito. Vou deixar dessa forma mesmo, depois vocês vão conseguir visualizar. Vai ter os inimigos, colisão, tudo como no jogo. Vai ter aqui os tijolos, né, aonde eu vou ter em alguns corromelos, vou ter a estrelinha que dá imunidade a ele, vai ter aí aquela florzinha que faz com que ele possa jogar objetos aí nos inimigos. Então, assim, bem parecido mesmo com o Mario mesmo, aí que todo mundo já conhece, ou que eu acredito que já tenha jogado. O colitio, ele vai diminuir, ele vai voltar para o normal de antes. Você vai poder selecionar essas opções de gravidade, velocidade do pulo, tudo isso aí é 100% configurável. Ver se eu chego até uma etapa aqui para poder mostrar um pouco mais para vocês, mas é basicamente isso aqui mesmo, né, tem as colisões, tem aqui o momento em que você perde o jogo. Ixi, fui ali. Então, aqui eu vou dar um pause, vou avançar um pouquinho mais ele para poder mostrar uma outra etapa para vocês. Aqui, por exemplo, tem a parte da florzinha, se eu capturo ela ali, eu consigo, então, utilizar uma das teclas que nós configuramos, que foi a tecla S, para poder disparar, assim como tem no jogo comum mesmo. Aí você vai selecionar velocidade, gravidade, tudo aí que tem para você conseguir. Aqui é a mesma coisa, você pula nele, ele fica com essa opção aí, você consegue trabalhar o casco dele, são objetos aí semelhantes ao que nós temos no jogo do Mario mesmo. Tem a estrelinha também, vou ver se eu consigo aqui pegar ela, mas aí ela vai dar imunidade, aquela mesma conta. Então, tudo isso é programado com as classes que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, esse curso foi basicamente colocando em prática tudo aquilo que eu já tinha passado. Aqui vai ter a bandeirinha de final da fase, chegar nela aqui. Aqui. E quando ele tocar, ele vai dar a animação do efeito da bandeira, vai ter o castelinho, vai subir a outra bandeirinha, e as buscas vão passando passo a passo. Como não tem a outra fase, eu pus para ele voltar na tela inicial. Então, ele vai guardar a pontuação que você fez, mostrar aí as opções. Se você fizer mais um nível, é só então pedir para ele carregar o segundo nível e dando sequência. Espero que vocês acompanhem, gostem do curso e consigam também aí e façam implementações e me enviem, que eu sempre gosto de ver.